E onde você conhece esse elemento? O dia que botou ela, eu fui ali, ó, no meio da pista. A sensação que dá na gente é assim de liberdade, que a gente não tá na terra. Arte no meio de uma paisagem maravilhosa e depois a fantástica comida mineira, hein? Que tal? Dá pra perder, né? O Jornal Hoje termina aqui, você acompanha outras notícias no Jornal Nacional pra rever as reportagens. Vai lá no Globoplay. Obrigado pela companhia. Uma boa tarde pra você. Cada vez que alguém desperta pra educação, infinitas possibilidades se abrem. Oi, gente, tudo bem? Daqui a pouco tem o último Se Joga de 2021, mas vamos fechar com chave de ouro, viu? Tem Xuxa, nossa rainha, num papo muito divertido com altas revelações. Últimos preparativos pra grande final do Super Dança dos Famosos também. Erros de gravação com Érico Braz, Descolina, o professor Raimundo. E Suzana Vieira respondendo perguntas de épocas diferentes, como sempre, sem filtro nenhum pra nossa sorte, porque essa é a melhor parte. Tá especial, hein? É o último. Não perde. Eu tô te esperando. Até lá. Tchau, tchau. Vai nessa, oferecimento. Laboratório Célula Mater. Presente quando você mais precisa. Unidade Santos. Cada dia mais completa para você. Olá, boa tarde pra você, tudo bem? O Vai Nessa tá chegando aí na sua casa, nesse sabadão, nessa natureza linda demais. Então fique com a gente, porque a partir de agora tem aquelas boas histórias. Tem o pessoal que se arrisca por aí no Fui Pro Mundo. Tem ainda receita de família na mesa. E aí, Vai Nessa? Eles apareceram há 40 anos no cenário real. Heavy Metal Nacional. Hoje, a banda Vulcano continua sendo uma referência e arrasta multidão por onde passa.